Aproveitar a situação do trânsito aqui, André, pra me mostrar como ficou a joinha. Olha lá. Ventilações laterais, dos dois lados, por cima. O manual tá aqui, ó. Deixa ele aí. PTTzinho. Depois eu vou substituí-lo, né? E detalhe. Eu nem tiro o PTT do suporte, não. Aqui mesmo eu já aperto e falo. Solto e pronto. Show de bola. Bom dia aí. Deus abençoa. Pra você que tá chegando no canal agora e não conhece esse rádio aqui, hoje você vai conhecer. Meu nome é André e esse é o canal PXJF. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um equipamento devidamente homologado, ele tem um lacre da Anatel, você não tem que se preocupar em homologar esse produto. Ele tem algumas vantagens que qualquer outro equipamento analógico não te oferece, como por exemplo, alarme quando tem problema no alternador do seu veículo, seja caminhão ou seja no carro. Se estiver carregando demais, ele vai dar um alarme que chama-se high DC ou low DC. DC entenda-se como tensão. Tensão alta ou tensão baixa. Um outro detalhe muito importante, se a sua antena estiver descalibrada, ele vai acusar também. Ele não deixa você transmitir quando a antena tá com problema, quando ela tá descalibrada, quando ela tá fora de estacionária, quando tá com problema no cabo, ele acusa tudo. O que quer dizer isso? Quer dizer que seu rádio não vai estragar, ele tem alarme pra tudo. Um outro detalhe muito importante, ajuste de potência. Esse é um dos poucos equipamentos que, se você quiser utilizar com um transverte em qualquer outra frequência, o ajuste de potência dele, que vai no painel, tá vendo aqui ó, RF gain e RF power. Então, esse controle de potência, ele funciona, pessoal. Mesmo com o rádio preparado, saindo lá seus 90 watts, se você fechar a potência dele no painel, ele vai transmitir como um radinho original. Ele vai transmitir bonitinho. Então, se você quiser usar esse rádio em outras frequências, usando o transverte, pode mergulhar de cabeça, que ele vai funcionar. Função lock é uma das funções mais interessantes quando você trabalha num caminhão que trabalham outras pessoas. Porque você pode vir aqui no painel, a função lock, tá vendo aqui ó, junto com o NBNL, você aperta função e lock, ele vai travar tudo. Você pode mexer o que você quiser nele, que não vai mudar canais, ele não vai mudar nada. Isso aí é bacana, porque a pessoa não vai desconfigurar seu rádio. O eco original, ele é bacana, só que ele tem um reverb muito feio. Então, o que eu faço? Eu transformo esse eco no eco tipo locutor. Como assim eco tipo locutor? Pois é, você já escutou alguém narrando um jogo de futebol? É a mesma coisa, é aquele eco bonito. Eu deixo daquela forma, pra que você possa ter uma transmissão bacana. Algumas pessoas fazem parte de QAP. O que é um QAP? Você vai numa cidade, tem um montão de gente que opera de suas casas. As antenas são base. Aí você tem ali um QAP. Um local, uma cidade que várias pessoas, elas vão bater papo naquela cidade com estações fixas. Então, vamos supor que você queira fazer um scan só nos canais de QAP. Suponhamos que você tenha um QAP no canal 7, você tenha um QAP no canal 33 e um QAP no canal 40. E você sabe que o canal 5, a QRM, ela é mais elevada. Então, se você colocar o scan pra funcionar, ele vai ficar travando ali no 5. O que você faz? Você vai fazer aqui ó, scan list. Você vai definir quais são os canais que você quer fazer o scan e você vai ignorar os outros canais. Aí quando alguém chegar naquele canal de QAP e chamar, o scan vai acusar e ele vai parar naquele canal que você quer. Esse rádio é muito, muito, muito bom. E foi enviado pra cá pra gente proceder com melhorias, melhorias raiz, parte estrutural, deixar o rádio com muita potência. Eu vou te mostrar como que esse rádio funciona original e você vai ter oportunidade de ver como que ele vai funcionar depois de pronto. É uma diferença gritante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, assiste o vídeo. Eu entendo perfeitamente quando uma pessoa compra um equipamento desse e ela se depara com esse painel aqui ó, e pensa assim, nossa senhora, é muita função, eu não vou saber mexer. Olha, pode ficar tranquilo, porque é totalmente intuitivo, as funções são fáceis. Eu passei por isso quando eu comecei. Era um outro modelo de rádio, eu vi aquele monte de botão, eu declinei comprar por medo do equipamento, por medo do desconhecimento. Eu deixei de comprar um baita de um rádio na época e me arrependo até hoje. Mas hoje você tem a vantagem de ter eu, vou te mostrar como é que isso aqui funciona, como que é a dinâmica desse rádio e como que ele vai ficar, que é a parte melhor. Eu vou deixar ele aqui, eu vou te mostrar aqui uns detalhes, deixar aqui o manual para um segundo momento. Olha aqui ó, o suporte. Quando você comprar esse rádio e ele chegar para você, pede para poder cromar o suporte, porque vale a pena. Esse suporte com o tempo começa a oxidar e ele cromado dura uns 20 anos. Aqui dentro você vai encontrar os parafusos para você prender o rádio no suporte. Você vai encontrar essa borrachinha aqui para você colar aqui no suporte, isso aqui não cola no rádio não, tá? E os parafusos com o grampinho do microfone para você pendurar o microfone, tá vendo ali? É um negócio super bem feitinho. Aqui você tem o cabo de força. Eu já fiz críticas a ele, porque a proteção fica perto do rádio. A proteção tem que ficar lá na bateria para poder manter todo o sistema, todo o caminhão protegido. Então o que você faz? Você vai tirar esse porta fusíveis, você vai pesquisar na internet um porta fusíveis para módulo de potência. Sim, aquele banhado a ouro é um pouquinho caro, mas vale a pena. Vai proteger o seu caminhão e vai manter a corrente necessária aqui para o seu rádio. Então você vai procurar um porta fusíveis banhado a ouro e vai manter o fusível de 10 amperes, tá? Não vai colocar o fusível de 100 não, senão você vai ficar sem proteção. Aí o que você faz para poder manter aqui uma certa originalidade? Você pede a pessoa que vai instalar, ou você mesmo, para poder cortar isso aqui fora. Aqui na pontinha do fio, aqui no final, você vai cortar aqui o equivalente ao que você tirou ali do porta fusíveis, né? Nesse fiozinho vermelho. Aí você vai emendar um pedacinho aqui, aonde vai tirar aqui. Vai colocar aqui um termo retrato e nunca vai aparecer que você tirou nada. Vai ficar 100% original. Não aceite aqueles porta fusíveis de plástico, aquilo não vale nada, dá mau contato, tá bom? Sempre o porta fusíveis banhado a ouro. Porque aí você bota lá o negócio e esquece. Microfone, ele tem funções down, up e alto squelch. É legal? É legal. É confortável? É confortável. Você pode mudar canal no PTT, você pode acionar o squelch ou desacionar aqui pelo microfone. É conforto. Só que esse microfone eu tenho umas críticas a respeito da qualidade dele. Primeiro é o cabo espiralado que com pouco tempo ele desmancha. Tá aqui um irmãozinho dele que não deixa mentir. Segunda situação é o microfone mesmo, a cápsula. Que é de 150 ohms, ou seja, tem uma captação um pouco afônica nos extremos. O que que significa esses extremos? E entenda o seguinte, quando você tá escutando uma rádio FM, você tem, na frequência modulada, em todo o espectro da frequência modulada, você tem as frequências de grave, médios e agudos. Escutando rádio FM você consegue atenuar e melhorar, inclusive, os agudos e os graves, certo? Aqui não, é como se você estivesse escutando uma rádio AM. Ele não tem os agudos e não tem os graves. Fica uma coisa mais mediana, como se tivesse um travesseiro na boca. É a cápsula desse microfone, que é de 150 ohms, enquanto a concorrência trabalha com uma cápsula de 500 ohms, que é muito mais sensível. Um outro detalhe é o gatilho do microfone. Ele é um gatilho especialmente elaborado para um microfone que recebe tensão. Como assim recebe tensão? É, ele tem uma tensão de 5 volts no pino 4 ali do rádio, que faz as funções aqui do microfone. Isso aqui não é uma função passiva, ele depende de tensão. Então, esse microfone foi todo elaborado para isso. É bacana? É legal? Sim, só que esse gatilho aqui com o tempo, não vou dizer muito tempo, com pouco tempo, ele começa a dar mau contato. Então, você vai estar falando com as pessoas quando você soltar o microfone. Ah, não estou te escutando, está picotando, não está legal. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um outro microfone e vai colocar no lugar, certo? Só que a gente tem um problema. Os outros microfones, os microfones comuns da Voyage, da Nextar, que são comerciais e que você acha nos postos de gasolina para comprar, inclusive são iguais aqui, quatro pinos na base dele, está vendo aqui, quatro pinos, você pode colocar ali que vai funcionar. Só que aqueles microfones são voltados para equipamentos analógicos, que não tem essas funções aqui. Então, quando você espetar o microfone no rádio, quando você acionar o gatilho do microfone para poder falar, ele pode mudar de canais. Ele vai mudar de canais, 99% dos rádios fazem isso. Você vai apertar aqui o gatilho, ele vai mudar de canal sozinho, vai ligar e desligar o alto squelch sozinho. Por que isso? Porque para você ter a liberdade de usar qualquer outro microfone, você tem que cortar a tensão do pino 4. Aí você, se você quiser usar esse microfone aqui depois disso, você pode. Pode usar, não tem problema. Só que você vai perder essas funções aqui. Você não perde as funções de squelch, porque o rádio tem alto squelch ali na função. Ele tem um squelch no painel e ele muda de canais no painel. Então, isso aqui é luxo. Você perde luxo, mas você fica livre. Por quê? O microfone sendo de baixa qualidade e caro, que ele é bem caro, você pode comprar um microfone mais em conta, de melhor qualidade, com cabo espiralado super grande, que vai te dar mais conforto para poder utilizar. Se você quiser, no serviço, eu posso desativar o pino 4 do microfone e você vai poder utilizar qualquer outro microfone no seu rádio, sem precisar de usar só o original. Essa que é a ideia. A tensão vai aqui no pino 4. É ela que a gente tem que cortar para que você possa utilizar qualquer outro microfone. Para você ter ideia, meu rádio está ali e eu uso o microfone da Voyage nele, está vendo? Tem mais liberdade. Olha aqui o cabo. Eu coloquei um cabo de um outro microfone, está vendo? Você pode montar o microfone que você quiser. Aqui eu coloquei uma cápsula Shuri, um cabo da Iaeso, super comprido, está vendo? Muito macio. E o rádio fica num áudio maravilhoso com esse microfone. Esse microfone é que só tem a cara da Voyage. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode usar uma cápsula, uma qualidade bem superior, um cabo super flexível e colocar aqui no lugar do microfone do seu rádio. É essa liberdade que eu estou tentando te explicar, que pode te proporcionar quando a gente corta a tensão do pino 4. A alemão, você sempre fala isso. Eu falo isso quantas vezes forem necessárias. Eu sou professor formado. A minha função é te instruir. Vou configurar então, para a gente poder começar com os testes. A alemão, como é que eu sei se a versão do meu rádio é a mais nova? Tem um detalhe muito importante. Quando você ligar seu rádio, você aperta a função 3 segundos e a primeira função que aparece tem que ser ganho de microfone. Show, né? Então, a potência aberta, áudio aberto. Vamos fixar aqui no tripé. Potência, amplitude modulada, 7.19 watts. AM 8 watts. Modo SSB. 7.53. Baixinha a potência dele, né? Fala 21 no manual, mas de fato não chega nem perto disso. Espúrios, não há emissão de espúrios. O rádio está filé. Vamos ver então se a demodulação está bacana. Não. Portadora suprimindo áudio. E isso não é bacana. Vamos ver como é que está a recepção. O que é isso, portador suprimindo áudio? Você vai entender daqui a pouco. Vou te mostrar no teste aqui. Vamos gerar a rádio frequência aqui. Recepção está reguladinha. O USB está um pouco baixo. Isso aí a gente acerta. Tem a ver com largura de banda. Vamos ver então o consumo. Primeiro AM. FM. Agora modo SSB. Beleza. Essa é uma perspectiva de originalidade, né? Lembrando que o rádio permanece com o lacre inviolado. Está vendo? Conferir se o equipamento está na frequência. Vai sair amplitude modulada. Está fora. Seu rádio está ligado há mais de uma hora. FM. Está fora. Modo USB. Está fora. E modo LSB. De novo. Também está fora. Não é coincidência não. Vamos àquele teste que você conhece. Confira aqui. Áudio. 100% aberto. Está vendo? Acabei de configurar o BIP agora. Beleza. Rádio direto na carga fantasma. Olha ali. Vou desligar o filtro. RF gain todo aberto. O volume está no meio dia. Confere aí. Bacaninha, né? Beleza. Então vamos afastar aqui a câmera. E começar com o nosso teste. Oi. 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 Afastou. Chegou até aqui. Não tem mais nada. Deixa eu ligar o eco. Para você ver que eu estou falando aqui. Alô. 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 Daqui já não tem mais nada. Eu estou apontando o microfone para cá. Esse microfone aqui é direcional. Alô. 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 Oi. Oi. Alô. Teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô. 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 Chegou daqui. Não tem mais nada. Eu tenho certeza que esse não é o perfil de rádio que você quer. Porque se você tiver que falar colando a boca no microfone, já não tem graça. E é isso que a gente vai mudar na estrutura desse rádio. Só que antes a gente vai fazer o teste no equipamento de número 2. Confere aqui. Uma marquinha na estrutura. E uma marquinha no dissipador de calor. Uma marquinha na caixa também. E na caixa externa também. Dois pontinhos no rádio 2. Dois pontinhos na caixa 2. E eu deixei para falar do manual no rádio 2. Olha só. Uma coisa muito interessante. 100% em português. É interessante que você deixe esse manual perto do seu rádio. Porque vão surgir dúvidas a respeito dessas funções que vão aparecer aqui no painel do seu rádio. Está vendo aqui? Tudo isso que vai aparecer no painel do seu rádio e você não vai saber o que é. Então você tem que ler o manual. Eu não sou o seu manual. O seu manual está aqui. Em português. Bonitinho. Está vendo? Todas as funções. Tudo. Outra coisa interessante também. Para você que vai instalar no seu veículo. Dependendo da posição da antena. Que você já sabe como que funciona o lobo de radiação. Para onde que a sua antena está apontando. Não é só colocar a antena. Dependendo da posição da antena. Ele pode apontar para trás. Para frente. Para o lado. Entendeu? Isso é que é interessante. Entender desse processo. Para que você tenha o melhor rendimento possível. Não vou falar das mesmas coisas que eu falei no início do vídeo. Vamos começar com um teste direto ali de áudio. Para você ver como é que está o desempenho do equipamento. Dois tracinhos. Para você poder reconhecer o equipamento. E vamos ao teste. Rádio 1 está aqui. Colocar então a carga fantasma no rádio 2. Vamos abrir então. Grande microfone. Desligar esse bip chato. Acertar aqui o bip de câmbio. Beleza. Amplitude modulada. Canal 20. Desligo. Melhor. Liga o bip. Desliga o filtro. Desliga o bip de função. Vamos colocar o microfone. A tarraxa. Vamos encurtar um pouco o bip. Beleza. Alô. Oi. Oi. Teste. Já deixei o eco ligado. Para você ter uma noção espacial. Se você afasta um pouquinho aqui. Olha só. Fica só um resquício de áudio no fundo. E ó. Aproximou. Tem. Chega daqui. Se já não tem. Então. Alô. 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 Imagina você ter que falar com o microfone colado na boca. Eu acho que essa fase a gente já superou. O microfone tem que ficar longe da boca. Até porque. Você tem que manter as duas mãos no volante. E manter a segurança no trânsito. Vou começar com o serviço nos dois equipamentos. Mas eu queria pedir antes a sua ajuda para o Instituto Bruno. Que é o Centro de Apoio e Tratamento a Crianças com Múltipla Deficiência e Surdocegueira. Por conta da paralisia cerebral. Ajuda com o quanto você puder. 5, 10, 15, 20. O quanto seu coração pedir. Elas são únicas. Especiais. Precisam de carinho e atenção. Não veem. Não ouvem. E dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdocegueira. Ajude. Doe oportunidade. Doe oportunidade. Para você que chegou até aqui. O dia que você quiser o seu rádio. Você pode entrar em contato comigo. Eu providencio tudo. Você não vai ter amolação com nada. Primeiro fazer o teste no equipamento número 1. Equipamento direto na carga fantasma. Vamos experimentá-lo. Beleza. Dígito 20. Desligar aqui o que não tem nada a ver. Vamos conferir aqui a configuração. Afinar aqui de novo o bip. E partir para o teste. Microfone na mão. Vamos conferir aqui o outro equipamento na frequência direitinho. Tirar o bip. Não tem nada a ver. Mas tirar aqui o bip. Beleza. Você já sabe como é que está o rádio. Ó. Potência aberta. De novo. Áudio 100% aberto. Beleza. Qual era a configuração original desse rádio? Oi. 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 Você pode falar de qualquer lugar. Qualquer lugar. Você pode falar com a mão lá longe. Do jeito que você quiser. Você vai ter áudio saindo no seu rádio. Porque a configuração dele agora. Não mais te obriga a falar com a boca próxima do microfone. Porque não faz diferença. Então você pode ficar com as duas mãos no volante. Numa perspectiva de segurança. E não sofrer acidente. E não ter que levar uma multa de trânsito também. Porque o rádio ele é necessário não só com o caminhão parado. E é uma hipocrisia. Achar que o motorista vai parar o carro. Para poder bater um papo com o pessoal. Para confabular com o pessoal. Então é oferecer para o motorista. O melhor serviço para ele ter segurança no trânsito também. É pensar nisso aí. É pensar em segurança. Vamos fazer o teste de potência também. Mas vamos continuar aqui. Só com o teste de consumo. Espera aí. Vou desligar outro rádio aqui. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 4. Dando picos ali de 8 amperes. Beleza. Vamos ver aqui o consumo no modo SSB. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 4. Olá, frequência. 22 amperes de pico com constantes de 16. Então você precisa de uma fonte de no mínimo 30 amperes. Para dar conta do recado desse equipamento. Vamos ver como é que está a demodulação. Aproveitar aqui a oportunidade. Mantendo aqui a perspectiva de áudio máximo. Vamos colocar aqui. Zoom. Demodulação. Olha aqui, ó. O microfone está aqui na barriga, ó. Dá para você ver daqui, ó. Está aqui na barriga. Olá. Olha só. Uma perspectiva de 100 por 60. O que quer dizer isso? Você está com muito mais áudio que sinal de portador. Isso é muito positivo. Vamos começar com o teste de espúrios. Eu estou lá embaixo em 25, 8, 5, 5. No dígito 20. Vou fazer um diretão aqui. Potência aberta. Agora potência fechada. Era a curiosidade lá do meu amigo da Itália. Ó, está vendo? Potência aberta agora. Está vendo? Banda A. Banda B. Banda C. Banda D. Banda E. Vou fechar aqui a potência de novo, ó. Abrir a potência. E banda F. Perfeito e sem emissão de espúrios. Recepção. Vou colocar aqui no ponto. Beleza. Deixa eu soltar aqui o microfone. Teteia. Gerando sinal aqui em cima. Agora FM. E amplitude modulada. Bacana demais, né? Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, alô. Alô. Testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô. Está cuspindo fogo, filho. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 83 watts no modo SSB. Detalhe importante. Você vai ver aqui, ó. Potência escancarada. Áudio no máximo. Está vendo? Vou colocar o microfone colado na boca. Alô, alô. Olha lá. Você vai dar aula. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 4. De longe. De perto. Alô, alô. Testando. Olha lá. Como é que pega o áudio do mesmo jeito, ó. Você não tem mais que colar a boca no microfone. Alô, alô. Testando. Você não tem emulação, cara. Com esse negócio de potência abaixo. Porque ficou realmente do jeito. Começar aqui no modo LSB primeiro. Agora modo USB. Certíssimo. FM. E modo amplitude modulado. Perfeito. Perfeito. Eu tenho certeza que agora esse aqui é o tipo de rádio que você quer. Então a gente vai fazer o teste no outro equipamento agora. Equipamento direto na carga fantasma. Está vendo aqui? Olha lá. Duas marquinhas. Dissipador e carcaça. Áudio. No máximo. Potência. No máximo. Só o beep ligado. Beleza? Canal 20. Um jeito eu vou deixar aqui no meio dia. Tá bom? Eu fiz o teste no início. Com ele aberto. Agora eu vou fazer com ele no meio dia. Porque fica realmente forte demais. Então vamos ao teste. Alô. Oi. 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 Teste. Olha o áudio cristalino. Você não tem que colar a boca no microfone. Você pode falar com ele daqui. Dá o mesmo efeito. A mesma qualidade. Dá para você escutar inclusive o áudio cristalino vindo do outro rádio. Alô. Oi. Oi. O microfone que é direcional está apontado para fora. Está vendo? Não precisa apontar para você. Não tem que se preocupar com isso. Você precisa se preocupar de manter as duas mãos no volante para isso te resguardar em caso de algum problema, algum sinistro, algum acidente, alguma coisa que entrar na frente. As duas mãos sempre no volante. É segurança. Microfone sensível é segurança. Aproveita. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveitar e verificar consumo. Deixa eu desligar outro rádio aqui. Amplitude modulada. Alô. Alô. Teste. Picos de 6 amperes. Nesse rádio foi feito um serviço completamente distinto. O moço tem um ônibus. Ele está fazendo ali um ônibus para poder viajar. Fazer uma casa no ônibus. Eu esqueci como chama o negócio. Eu sei que fica bacana. Eu fiz um projeto diferenciado para ele. Olha aqui no modo SSB. Alô. Alô. Testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Constantes de 16 amperes com picos de 22. Então já sabe. Já vai pôr no caminhão. Tem que se preocupar com o fusível, né? Porque não pode ser assim. Tem que ficar lá no pé da bateria. Entendeu? Então vamos lá. Potência. Primeiro modo SSB. Alô. Alô. Testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô. Alô. Teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô. Alô. Testando. Muito bacana. O rádio ficou muito potente. Agora modo amplitude modulada. Alô. Alô. Teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô. Alô. Testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô. 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 Teste. Sem distorção. Aqui você vê a qualidade. Está vendo? Sem zona de saturação. Bacana. Fazer o teste de frequência. Primeiro amplitude modulada. Perfeito. Modo FM. Perfeito. Modo USB. Perfeito. Modo LSB. Nossa senhora. Ficou na música. Vamos ver a modulação. Microfone cai no peito. 100 por 82. Muito, muito, muito áudio. Vamos ver se está emitindo escuros. Vamos lá embaixo então. Fazer um diretão aqui. Espera aí. 25, 8, 5, 5. Dígito 20. Banda água. Potência aberta. 100 por cento aberta. Agora fechada. Aí, meu amigo da Itália. Germano. Banda A. Banda B. Banda C. Banda D. Vamos fechar a potência agora. Abre a potência. Banda E. Vamos dar sequência aqui. A bateria do negócio descarregou no meio do vídeo. Vamos de novo aqui então. Banda D. Espera aí. A potência aberta. A potência fechada. Agora, banda E. E banda F. Vamos fechar a potência. Vamos abrir a potência. Tudo tchutchuco. Funcionando perfeitamente. Vamos ver a recepção. Perfeito. FM perfeito. E AM também. Eu acho engraçado outro dia. Que um cliente meu. Recebeu o equipamento lá na casa dele. E falou. Alemão. Já viu como é que esse rádio. Está transmitindo em FM. Eu falei. Eu te falei. Está dando até microfonia. Se você colocar outro rádio perto. Tão forte que fica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Porque esses equipamentos. Não tem áudio. Não tem. Só que quando passa aqui na casa do pai. O pai deixa o rádio daquele jeito. Você conhece. Você está vendo aí. Galera pira. Direto na carga de novo. Só para divertir um pouquinho. Moda FM. Vamos ligar aqui. Moda FM também. Compara aí. Beleza. Então. Vou pegar aqui o microfone. Está no disco certo. Está tudo certo. Está tudo. Beleza. Então olha aí. Alô. Oi. Olha isso. Moda FM. Ah moleque. Moda FM que não tem áudio. Você não tem nem que colar a boca no microfone. E lembrando aqui. O equipamento número 1. É do Wagner Pereira da Silva. E esse aqui. O número 2. É do Anderson Mendonça de Moura. É motorhome. Quem vai colocar isso aqui. Rapaz. Uma palavra não vem de jeito nenhum. E está pronto o seu rádio meu filho. Agora vamos falar do eco. Eco tipo locutor é o seguinte. Esse aqui é o eco. Beleza. Você vai ligar o eco. E vai deixar nessa marca aqui. É uma segunda marca que eu fiz. Essa primeira marca aqui é original. Você mantém fechado. Já foi feita a modificação no circuito. Então você vai ligar o eco. E vai colocar nessa posição. Por que você não vai utilizar o retorno de áudio do rádio? Porque o áudio é forte demais. Então como é que vai proceder? Vou te mostrar aqui. Você vai ligar o seu rádio naturalmente. Se você quiser retorno de áudio. Eu vou te mostrar como é que você vai proceder. Está ligado aqui. Você não tem retorno no modo FM. Então nem tenta. Rádio nenhum dá retorno no modo FM. Vamos lá. Está ligado aqui. Aqui está no modo FM a diferença. Está vendo? Então desliguei o outro rádio. Você não está se ouvindo. Certo? O que você vai fazer? Você vai chegar aqui. Aqui é o retorno. Mas não tem retorno. Pois é. Não vai ter retorno no rádio. Para não dar microfonia. Você vai colocar aqui uma caixa externa. Está vendo? Está aqui. Caixinha externa. Caixinha da aquário. Deixa eu baixar um pouquinho o retorno aqui. Isso se você quiser se ouvir. Pronto. Alô. Alô. Teste. Está vendo? Aí você vai se escutar. Se você achar que está baixinho. O que você faz? Você pode colocar na posição 10. Está vendo? Só que corre o risco de dar um pouquinho de microfonia. Porque o seu rádio. Ele tem o áudio muito, muito, muito forte. Vou fechar aqui. O áudio de retorno. E você sabe que a configuração para eco, tipo locutor, é isso aqui. E o seu rádio está pronto também. O rádio de vocês está pronto. Agradeço muito pelo carinho. Agradeço muito pela confiança. Que é o principal. É a confiança que move o mundo, que move as pessoas. Principalmente para vocês. Que em maioria colocam dinheiro na minha conta. Eu compro rádio. Eu que peço nota fiscal. Eu que corro atrás. Eu sou chato com essas coisas. Então, meus queridos. Eu, meu arroz com feijão, devo a vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Você que é meu cliente. Precisando de alguma coisa, o telefone daqui. Na parte superior do vídeo. Entra em contato. Se eu não puder te responder naquele momento. Fica tranquilo que eu sempre respondo, tá? Estou aqui para poder ajudar vocês. Tendo dúvidas aí de instalação. Dúvidas de como é que você vai usar. Qual microfone você pode colocar. Aqui está liberado. Você pode colocar qualquer um. Tá bom? Eu tenho certeza que esse rádio vai me representar aonde você estiver. Um grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.